Música Vamos sair? Vamos sair! Novela pra macho, oferecimento mesmo de água Deixa eu colocar aqui, antes que eu me perco Eu vim nessa empresa aqui E trocaram o endereço Falei assim, não é aqui não É lá do outro lado da cidade, né? E eu feliz da vida, cheguei primeiro no portão Falei assim, ah, me dê! Tem outro lugar que eu fui, que eu fui o primeiro Aí eles não acharam a ordem da carga lá e tudo Aí quando conseguiram achar que foram descarregados, eu era o último da fila Aí demora, né? Aí você tem que discutir com outros motoristas Eu já tava aí, tava não Eu já tava, tava não Cidade de Conventri, 8h32 da manhã Hora exata do cram-cram 8h11 quebrados 14 graus Me dê, papai Ela já deu um monte de... De, como se diz, né? De indicação Falando assim, ó É assim, 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 assim Não entra nessa roupa Porque se você entrar nela, você se lasca Eu, oxe! Sete milhas, né? Seis milhas num, sete milhas no outro E acho que passa ali pelo anel viário ali Quanto ao centrinho E fica um pouquinho mais à frente Aqui já fala pra vir aqui, ó Outra fala pra ir lá em cima A429 Eu vou quebrar aqui mesmo Semáfora esquerda Aí passa por baixo, né? Porque tem uma... Faz assim Ou esse aqui acho que tá mandando lá por cima Eu vou virar aí por aqui Não tem restrição, não tem nada Acho que não Vamos analisar a bucha aqui Ainda vamos entrar Ainda não tem restrição, não tem restrição Parece que é só dois, dois pallets, né? Pô, tá gravando? Mas eu tô falando sozinho aqui Nem tá gravando É dois pallets só Ou dois, não sei o que lá lá dentro, né? A gente pega o estrelha, tá lacrado Não sabe o que que tem dentro, né? Essa aqui é a parte ruim dessa estrela que vem de fora assim Que vem lacrado e não... É... Você não sabe como é que o cara carregou Não sabe como é que ele amarrou Nada, né? Teve uma que eu peguei uma carga de tecido É... Foi antes de ontem, né? Em Birmingham E na hora que ele abriu Tava tudo desamarrado Tava amarrado só os primeiros na frente da porta O resto tava tudo desamarrado Aqui é 30... Não, aqui é 40 Os radars aqui O outro tava pesadão Bem pesado Meu sentido, bem pesado É... Aí eu vim Não que eu puxei ele da Bay lá, né? Onde eu peguei ele Aí eu vim na maciotinha, né? Falei assim Esse peso todo aí E tava escrito negócio de ferro, né? É... Eu achei que era bobina, né? Com as bobinas grandes de ferro Só tinha quatro dentro Falei assim Isso aqui vai ser bobina, velho E bem pesado Cheguei lá Era... Tipo uma grade, né? Uma gaiola assim Com um monte de... Era bem estável, né? Nem tava só... Com a cinta só, né? Só que você não sabe, né? Como é que faz? Aí nas curvas eu pegava bem de boinha, né? Bem devagarzinho e tudo Só no... Só no dedinho, né? Lá no dia lá do... Lá no dia lá do... Do... Do evento lá de Paris lá A gente fez o evento aqui em... Em... Gente! Do Carnaval de Norte em Rio, né? E o pessoal lá reclamou Porque lá... O circuito lá do Carnaval É uma merda, né? É ruim pra caramba Aí eles reclamou Porque aí tem subida Tem umas quebras minhas assim, né? E aí gente pra tudo quanto é canto É... É... É bagunçado o negócio, né? E eles reclamaram lá Foi que tipo assim Tava dando tranco, né? Porque os caras passavam Na frente do caminhão aqui De baracorda e tudo Né? E tinha hora que você Só encostar no freio Ele dá aquele tranquinho, né? E sacode lá atrás, né? E pensa O pessoal tudo com os instrumentos lá E tudo, né? Dá um... Dá um tranco E joga tudo no chão, né? O pessoal que eu tinha feito O ano passado Do... Do... Dos jamaicanos Eles... Eu vi que eles bateram Os instrumentos Tudo no chão, né? Porque os caras já sabem, né? Eles colocaram uma cinta Tipo uma fitinha, né? E os instrumentos Tavam tudo pregados no chão, né? Porque eu já sabia já, né? Os caras já, né? Fazia muitos anos Era tranco em cima de tranco, né? Aí no... Nesse de Paris, né? Que foi quando o Carlinhos Estava cantando em cima do... 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 Pranchão, né? O pessoal da Bahia Fala pranchão, né? Aqui a gente fala trio Aí o pessoal da Bahia fala assim Se chamar esse de trio na Bahia Eles vão rir de sua cara Aí era só na pontinha do dedo, né? Só se encostando no aceleradorzinho Bem... Bem... De leve mesmo, né? Porque os instrumentos, pessoal Tava aquele monte de coisa E luz E... E aquela caralhada toda ali Se der um tranco aqui Vai todo mundo pro chão Cai o cantor Cai a banda Cai a porra toda Eles falavam pra mim Fala assim Ó, cara Sem tranco Pelo amor de Deus Sem tranco Não dá tranco Ring Road Tem que virar aqui na Ring Road Vamos abrir aqui E pegar a Ring Road E pegar a Ring Road Shoppingzinho, arena Cinema, Odeon Uma 1.4 Uma 1.6 Vamos pegar o navegador Aqui agora, que acho que é melhor Acho que aqui vai Me jogar na área residencial E eu acho que aí não pode Vamos seguir o Naveba Aqui agora Hairsfield, não sei o que lá das quantas Humildau Vai fazer o giro completo por debaixo E segue lá E agora, e agora, e agora, e agora É nada de cá, é nada de cá Foi mal aí, cara Desculpa, desculpa Se não ele vai me jogar lá em cima de novo Desculpa Belgrim Ó o moleque com capacete Samba de nazista Ali, ó Na bicicletinha Já olhou com cara de mal Aonde agora que Acho que é aqui, velho É aqui mesmo É aqui mesmo Tá Ó a Ó a Ó a Deixa eu desroscar esse fio aqui Ou seja, 900 jardas Agora que é a parte que ela falou Pra mim tomar cuidado Que ele vai mandar eu virar nessa rua E eu tenho que virar Do lado do parque E não na rua que tá indicando Passou o parque, pá, a direita Porque ela falou Se eu entrar na rua da empresa É uma área em residencial E depois lá pra sair É B.O. Ó Ó Ó Vamos lá. Vamos lá. E aqui não, não, né? Não, ainda falta mais um pedacinho. Então uma pontezinha igual essa aqui que aconteceu com o trailer da TNT, na minha frente, cara. A gente fazendo um desvio e tinha uma ponte dessas assim, né? Sabe que tem a... que tipo faz assim, né? E o cara na minha frente, velho, a gente na estradinha normal, né? No gás danado ali e tudo. Chegou nessa ponte, ele reduziu um pouco, né? Só que... Nock chegou na ponte, ele pegou e passou e desceu, né? Naquele que o... que o cavalo subiu e desceu, bateu as patas do trailer no chão, cara. Tá, ficou pra trás, né? Ela pegou e... Dobrou, né? E eu, nock, que merda. Aí eu parei, caiu lá o trailer no chão, arrebentou com tudo, né? Porque aquele trailer da TNT lá tem aqueles plásticos em volta lá, né? O anti... Negócio da aerodinâmica dele ir pra... Dizem que é pra economizar a diesel, né? Quebrou aqui lá também e tudo. Falei, vou arregar esse negócio do cara. Aí eu passei devagarzinho, levantante, pra levantar a suspensão, né? Na hora que o cavalo desceu, que o trailer começou, né? A fazer aquela curva ali assim, eu suspendi ela. Mas mesmo suspendendo o trailer, a bunda do cavalo todinha, ela passou arrastando. E o cara, do jeito que ele veio... Acho que é nessa daqui, ó. Agora é aqui mesmo, ó. Jogando na contramão aqui. Caraca! Acho que é ali, ó. A empresa é essa daqui, a entrada dela é do lado de lá. E acho que a rua passa aqui na frente, que é onde tá essas casas aí, ó. Que aí foi aí que ela falou, né? Não vai lá não, porque senão... É... Você não vira lá depois, né? As hortinhas aqui, ó. Ah, tem um caminhão dentro. Meu Deus! Tá cheio de carro. Tá cheio de carro. Vai pegar ela lá no portão, vai, não? Não. Como é que vira essa porra aqui, véi? Vai da merda, vai da merda, vai da merda, chula. Tá cheio de carro. Tá cheio de carro. Tá me sé que... Tchau, tchau